Salve família! Olha eu aqui com cara de sono, a voz aí meio amarrotada pra falar com vocês, mas estou aqui agora com 28 anos, muito feliz por todas as mensagens que eu recebi. Vocês acompanharam a bagunça toda aí, não é mesmo? Mas vamos lá, porque eu tô vindo falar com vocês agora. Tô vindo falar de uma coisa muito importante, que é a utilização aqui, ó, das minhas lentes de contato, a que viu o Rises, isso mesmo. Vocês tão vendo, tô aqui, ó, já tô usando aqui, né? Por quê? Hoje eu volto pra minha rotina, pras minhas atividades normais, então eu vou pra academia, pro crossfit, no crossfit a gente anda de cabeça pra baixo, pula, tem impacto, então o óculos acaba não ficando confortável e acaba caindo, não é mesmo? Hoje também eu devo jogar um videogamezinho com os meninos, jogar um codizinho ali, pá, e aí uma coisa que me incomoda bastante é eu botar o fone de ouvido e pegar por cima da haste do óculos, sabe? Isso aí me incomodava bastante, ficava dolorido a minha orelha aqui, né? Aí eu peguei e descobri a minha queridíssima Akviu Oasis, hoje tem jogo do Mengão também, então eu vou assistir o jogo do Flamengo à noite, e pra quem não sabe, eu tenho astigmatismo, né? Mas você consegue fazer a combinação perfeita pra sua lente de contato aí, pra você conseguir fazer a sua correção visual da melhor forma possível aí, e ficar pleno sem precisar utilizar nenhum acessório aqui no seu rosto, beleza? Então, a minha dica de hoje pra vocês, na minha volta pra rotina normal, é Akviu Oasis, minhas dentes de contato aqui, minhas queridinhas, ó, todos os meus amigos e minha família já estão usando, só falta você, então, vem!